Item 22, processo 48.557.2013.27 Recursos administrativos interpostos pela Light Serviços de Electricidade SA e pela SJM, o Amigão Bazar e Comércio Limitada em face do despacho 1856 da SMA, que conheceu e deu parcial provimento à reclamação apresentada pelo SJM, o Amigão Bazar e Comércio Limitada acerca de faturamento efetuado por média. Diretor Lator, doutor Andréa Pepitone. Senhor diretores, esse é um processo de consumidor analisado pela comissão, normalmente a característica dele é ser tratado como bloco. Mas tendo em vista que há divergência na comissão, uma divergência entre SRC e Procuradoria e SMA, eu trago o processo para a pauta. A SMA, com fundamento na nota técnica 35, decidiu conhecer da reclamação apresentada pelo consumidor Amigão Bazar e no mérito, dá-lhe provimento parcial para determinar que a Light efetuasse a devolução simples do valor equivalente a 39.420 kW, com base nas tarifas vigentes à época da ocorrência, a crescida de atualização monetária e juros de mora previstos no parágrafo 2º do artigo 113 da Resolução Normativa 414 de 2010. A decisão foi consubstanciada pelo despacho 1856 de 2013, inconformada com a decisão da SMA, a Light interpôs recurso. E da mesma maneira, o consumidor Amigão Bazar também interpôs recurso. E a SMA, em juízo de reconsideração, entendeu por bem manter a decisão recorrida e encaminhou os autos à diretoria da ANEL. Em 9 de setembro, fui sorteado o relator da matéria. Por solicitação de minha assessoria, o caso foi examinado, então, pela Comissão Técnica de Avaliação de Processos, comissão esta instituída pela Portaria 524-2007. Conforme a ata de reunião, realizada em 5 de fevereiro deste ano, a comissão apresentou o resultado do reexame das análises técnicas e jurídicas do caso ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, para ser treventos e dois de 2013. Opinando pela devolução ao consumidor dos valores cobrados indevidamente pela concessionária por erro no faturamento da unidade consumidora. Porém, a Procuradoria recomendou que a devolução seja feita de forma simples e não em dobro, pois o faturamento decorreu de um erro justificável da concessionária. Então, trata-se do exame do recurso tanto do Amigão como da Light. Em seu recurso, a Light argumentou que o valor faturado e pago pelo consumidor no período questionado seria menor que o valor efetivamente consumido, razão pela qual não seria devida a devolução imposta pelo despacho da SMA. Por sua vez, o consumidor requereu a declaração da ilegalidade do faturamento por média, a consequente devolução em dobro do montante de 240 mil kWh aproximadamente e a aplicação das penalidades cabíveis à distribuidora. Constante observado pela Procuradoria, no parecer 302, de 2013, cujos fundamentos adotam-se como razão de decidir esse voto, não merece prosperar a tese do consumidor, o Amigão Bazar, de tudo aquilo que foi faturado pela distribuidora com base na média dos consumos anteriores serem devido. Conforme a prova dos autos, uma vez reestabelecida a medição, constatou-se que o consumo realizado fora superior ao cobrado, de modo que o erro da concessionária acabou por beneficiar e não prejudicar o consumidor. Assim, não havendo prejuízo, não há que se cogitar nem nulidade dos faturamentos nem devolução em dobro. O procedimento da concessionária de faturamento pela média dos consumos anteriores e não com base no consumo efetivamente medido deve, todavia, ser objeto de análise da fiscalização da ANEL para apuração de eventuais responsabilidades administrativas se for o caso a aplicação de sanção. Após o reexame do caso pela Comissão Técnica, verifica-se que há consenso das áreas técnicas e da PGE quanto aos seguintes fatos. A distribuidora realizou o faturamento pela média no período de 396 dias, que o consumo real apurado no período foi de 294.320 kWh, que o consumo faturado foi de 241.760 kWh, portanto inferior ao consumo real, e que o consumo não faturado, que é a pendência do consumidor, foi de 52.560 kWh. Ora, observa-se que não houve, todavia, consenso entre os membros da Comissão quanto à forma adequada para o cálculo do montante não faturado. Enquanto a SRC recomendou o cálculo com a utilização do consumo médio diário, procedimento previsto no parágrafo 8º do artigo 113 da 414, a SMA e a Procuradoria recomendaram o cálculo mediante proporcionalização da diferença não faturada. Consoante o artigo 113, inciso 1º da Resolução 414, na redação vigente à época dos fatos, nos casos de faturamento a menor, as distribuidoras podem cobrar dos consumidores as quantias não recebidas, limitando-se aos três ciclos de faturamento. Está lá no inciso 1 do artigo 113. E, no caso, considera-se correto o entendimento da SMA e da Procuradoria, o que a relatoria acompanha, pelo qual a distribuidora poderia recuperar o consumo não faturado, de 52.560 kWh, porém limitado aos ciclos de outubro, de novembro e de dezembro de 2011, aderente à norma. Entende-se que, como o parágrafo 8º do artigo 113 da Resolução 414, de 2002, incluído pela norma em 2012, pela 479, ainda não se encontrava vigente à época dos fatos, a melhor maneira para se apurar o faturamento devido seria a sua proporcionalização em relação ao período de consumo não faturado, o que resulta num montante de 15.927 kWh, o que o faturamento retroativo seria possível. Assim, julga-se correta a recomendação da SMA e da Procuradoria de que se determina a Light a devolução simples do valor equivalente ao montante de 12.873 kWh. A tabela 1 apresenta os cálculos e conduzem a esse resultado. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00057.2013.27, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Light e pelo consumidor Amigão Bazar em face do despacho 1856 de 2013 da SMA e no mérito dá-lhe provimento parcial ao recurso à distribuidora para determinar a Light quem até 15 dias após a publicação dessa decisão efetue a devolução simples do valor equivalente ao montante de 12.873 kWh com base na tarifa vigente à época da ocorrência, acrescido de atualização e juros e negar provimento ao recurso do consumidor e voto ainda por determinar o encaminhamento dos autos à SFE para que proceda fiscalização quanto ao procedimento da concessionária com apuração das responsabilidades, se for o caso, aplicação de sanção cabível. É o voto. Em discussão. Em votação eu voto com o relator. Em votação eu voto com o relator. Também acompanha o relator. Proclamamos a decisão da diretoria por conhecido o recurso administrativo interposto pela Light Serviço de Electridade SA e pela SJM o Amigão Bazar e Comércio Limitada em face do despacho número 1856 de 13 de junho de 2013 emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa Ouvidoria Setorial e Participação Pública e no mérito da provimento parcial ao recurso da distribuidora para determinar a Light Serviço de Electricidade SA que em até 15 dias após a publicação desta decisão efetue a devolução simples do valor equivalente ao montante de 12.873 kWh com base nas tarifas exigentes à época da ocorrência acrescidas de atualização monetária e juros de mora previsto no parágrafo 2º do artigo 103 da Resolução Normativa nº 414 e 9 de setembro de 2010 e negar provimento ao recurso do consumidor Proclamo ainda por determinar o encaminhamento dos autos da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Electricidade para que proceda fiscalização quanto ao procedimento da concessionária com apuração das responsabilidades se for o caso a aplicação da sanção cabível Próximo